Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e voltei pra mais um vídeo de usadinhos da semana. Eu me permiti usar alguns docinhos apesar do calor que teve nessa semana passada. A propósito, gente, hoje, segunda-feira, o dia já amanheceu nublado, um clima bem gostoso, sabe? Do jeito que eu gosto, gente. Amo demais esse clima. Eu já vou começar logo por um produto docinho que não é perfume, mas que, gente, eu sou completamente apaixonada. Olha só, já tá quase no finalzinho. Pensa num produtinho que eu recomendo pra todo mundo. Ele faz uma esfoliação, assim, perfeita, sabe? Não é nem aquele que tem uma abrasão baixíssima, quase nada, nem aquele extremamente abrasivo. Gente, maravilhoso. Esse daqui é o da Melanina, o Fale Beauty. Quem acompanha esses vídeos aqui de usados da semana deve observar que eu não tenho tanta variedade de produtos pra banho, produtos pra cabelo, que realmente não tem necessidade, né, gente? Gente, o meu foco mesmo é principalmente os perfumes, então eu prefiro investir um pouco mais nos perfumes, tá? E tenho o básico, né, o necessário para o banho, para os cabelos, enfim. Eu acabei essa semana com esse shampoo aqui, ó, de Natura Plant. É o liso e solto. Gente, eu amo os produtos pra cabelo da Natura. Todos que eu já usei até hoje dão super certo. Esse daqui, assim, tiveram uma promoção bem legal de refil. Eu vou comprar com certeza. Ele deixa um cheiro tão gostoso no cabelo, gente, maravilhoso. Lembrando que nós temos o cupom de desconto lá no Espaço Digital da Natura da Pathy, que é esse que tá passando aí, tá? Todo mês vai virando o cupom, tá, gente? Vai mudando o cupom. Se vocês forem usar o meu cupom lá no Espaço da Pathy e não funcionar, vocês me chamam aqui, me chamam lá no Instagram pra gente verificar o que que tá acontecendo, tá? Outro que eu tô quase secando aqui, ó, é o de pata ao ar, gente. Eu amo. Esse daqui é o meu favorito da vida. Parece que não tem nada aqui, né, gente? Mas é porque ele tava de ponta cabeça. E pra gravar o vídeo, eu botei ele assim, normal, tá? Ainda bem que eu tenho backups desse shampoo, porque eu sou completamente apaixonada por ele. A propósito, eu tenho usado o shampoo demais nesses últimos tempos. A maioria dos dias eu uso duas vezes, gente, de tão calor que tá. Mas como, é, é, acho que de quinta pra cá, deu uma melhorada, sabe, no calor, então eu tô lavando só uma vez por dia. Enfim, outro produtinho aí que eu uso no banho, que eu usei essa semana, esse daqui já tá quase no final, que é essa espuma de limpeza facial da marca Jafra, da linha Royal Jelly. Gente, maravilhosa. Rende demais, dá conta. Ah, tava esquecendo de mostrar também que eu usei esse condicionador aqui de pata ao ar. Maravilhoso, gente. Isso daqui dá um efeito de máscara. Inclusive, a própria máscara da linha Eco Spatauá, ela deixa o meu cabelo duro se eu usar mais do que, sei lá, se eu usar antes de 15 dias, por exemplo. Mas o ideal é que eu use ela somente uma vez no mês, que o meu cabelo fica maravilhoso. Se eu usar mais do que duas vezes depois de 15 dias, fica mais ou menos. Mas antes de 15 dias, gente, o negócio fica russo, digamos assim. De sabonete líquido, essa semana eu usei esse de melancia. Uma delícia, pena que o Boticário não fez o Body Splash, né, gente? Eu tenho usado este sabonete aqui, Cereja Livre, da linha Cuide-se Bem. Eu queria muito que o Body Splash dessa linha tivesse esse cheiro aqui, mas infelizmente não tem. Não porque ele seja ruim, tá, gente? Pra mim lembra muito o Ameixa, né? Mas esse cheiro aqui, em específico, gente, é maravilhoso. Delicioso. Me desculpem pelos barulhos de fundo, né, gente? Mas não tem como eu controlar os filhos dos vizinhos. O meu hidratante facial desses últimos tempos tem sido o Power Jelly de Jafra, gente. Maravilhoso demais. Rende muito, muito, muito. Eu aplico tanto no meu rosto quanto no pescoço. E às vezes eu exagero um pouquinho, porque esse produto rende muito, tá, pessoal? Então, quando eu exagero um pouquinho, eu acabo passando o que resta aqui, sabe? No dorso da minha mão. É maravilhoso. Pra cabelo, eu usei essa semana somente esse finalizador aqui, ó. Que é o Shiitake Plus de Bio Extrato. Gente, esse daqui, maravilhoso. Um dos melhores, assim, que eu já usei. E ele, o custo-benefício dele é altíssimo. Ele não é tão baratinho. Mas quando eu usei, eu falei, meu Deus, que produto incrível. Que produto maravilhoso. Gente, pelo menos por enquanto eu não abro mão dele de jeito nenhum. É lógico, né, que eu quero experimentar outras coisas. Mas assim, eu acho difícil algum superar esse daqui, tá? E foi uma semana, como eu já falei pra vocês, muito quente. Mas eu consegui usar perfumes mais docinhos. Perfumes marcantes. Inclusive, usei o meu Emeline Paris Night. Um perfume que está saindo de linha. Nossa parceira Lady Anya ainda tem algumas unidades dele, tá, pessoal? Maravilhoso demais. Perfume que vale muito a pena. E eu espero que a Mahogany volte com ele. Pelo menos com outro nome, tá? Porque a parceria da Mahogany, o contrato, né, chegou ao fim com o Emeline Paris. Tanto esse quanto o tradicional saiu de linha, tá, gente? E esse daqui que já tem gente me perguntando, que é o Dan de Tera Cosméticos. Gente do céu. Pensa no tanto que eu fiquei extremamente feliz por ter comprado esse perfume. Aliás, por ter comprado esse kit aqui, ó. Vendem tanto em separado quanto o kit, gente. Valeu cada centavo que eu paguei neste produto aqui. É a coisa mais deliciosa, é a coisa mais maravilhosa. Ai, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou gravar a resenha deles. Então não vou falar tanto aqui nesse vídeo, porque vai ter a resenha, tá, gente? Doce, bem sensual, bastante baunilha, bastante amêndoa, gente. Perfeito demais. Outro docinho, aliás, uma dupla docinha que eu usei foi essa daqui, ó. Desse perfume em spray. É como se fosse um body splash, tá? De Yara, da marca Latafa. Perfume árabe, tá? Combinei aqui com esse óleo Royal Almond de Jafra, gente. Maravilhoso. Esse daqui você tem que usar com a pele molhada e bem pouquinho, tá, gente? Porque ele rende demais, dá conta, tá? Se você preferir, enxágua, mas não é necessário, tá? A menos que você não tenha paciência de esperar a pele absorver ali todo, né? Aquele óleo. Enfim, gente, ele tem um cheirinho que me lembra, não é igual, tá? Porém, ele me lembra um pouquinho esse daqui, ó. Esfoliante corporal. Aliás, dessa linha de melanina, né, da Fale Beauty. Me lembra, não é igual, tá? Acho um cheirinho de biscoito, de baunilha, delicioso. Outro docinho que eu usei aqui, gente, foi este lançamento aqui, ó. Eu amo chocolate da Jequiti. Não vou falar tanto a respeito dele, porque tem a resenha completinha que eu fiz pra vocês. Gente, é gostoso sim, mas eu acho que não vai agradar muito as pessoas, não. Eu tenho visto os comentários e a maior parte das pessoas, né, assim, pelo menos o que eu já tive contato, não gostaram muito desse perfume, tá? Eu senti muita falta de chocolate, chocolate aqui, tá? Outro docinho que eu usei, que eu sou completamente apaixonada, foi o Marshmallow da linha Candyland, da Jequiti. Gente, sério, se você gosta de perfume doce, só compra. Ele não vem com essa tampa, tá, gente? Foi eu que improvisei aqui dos perfumes da Eden, que secou aqui em casa. Gente, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais deliciosa. A vantagem de ter essas minis é porque a gente consegue comprar por um preço bem mais baixinho, tá? Vou deixar aqui o link lá da loja da Pathy. Gente, ai, gente, tô muito feliz porque eu consegui fazer backups. Tá aqui, ó. Eu comprei alguns perfumes lá na loja da Pathy, inclusive esse backup aqui. Maravilhoso demais, gente. É um docinho que ao mesmo tempo tem uma inocência, mas eu não sei o que é que ele tem uma sensualidade também, sabe? Maravilhoso. Inclusive, gente, eu tenho a resenha, tá, dessa linha Candyland aqui pra quem tiver interesse. Vou deixar aqui também, tá? Caso eu esqueça de algum link, vocês me lembrem, tá, pessoal? Um outro perfume docinho que eu usei também esta semana foi o Pink, de We Pink. Gente do céu, esse daqui... No vídeo, num dos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo tem uma novidade, uma coincidência, né? Digamos assim. E eu combinei o perfume Pink, de We Pink, com o hidratante Infinity. Gente, pensa como deu certo esta duplinha, né? Combinou não só o tão de rosa como o tipo de fragrância, sabe? Se vocês tiverem esses dois aí, testem os dois juntos e me contem depois pra ver se deu certo pra vocês também, tá? Agora, um perfume que me surpreendeu muito, muito mesmo, gente. Eu não esperava que ele tivesse esse cheiro. É aqui, ó. O Nuvem, da linha Cuide-se Bem, de O Boticário. Eu sei da existência desse produto aqui há muito tempo, mas pelo que as pessoas falam, eu simplesmente não me importava, não ligava. E a Roberta me mandou os mimos essa semana e ela tirou esse daqui da coleção dela, gente. Pra me mandar. Sério. Eu tenho muito mais dificuldade de tirar um perfume da minha coleção, que eu gosto, do que comprar um perfume em específico pra presentear alguém. Ela tirou esse daqui da coleção dela, gente. A Roberta, misericórdia. Roberta não tem explicação, não. Ai, gente, que delícia. Ele é um frutal, bem suculento, docinho, com um toque, assim, macio aqui junto dele. Eu não digo que chega a ser cremoso, mas eu sinto uma maciez, sabe? E, por incrível que pareça, este Body Splash fixa muito bem. Aqui, pelo menos, eu tive que maneirar nas borrifadas pra ele não me causar dor de cabeça. Gente, tô, assim, impressionadíssima, porque era um perfume que ele passou de, ah, eu não ligo, pra um perfume que amo, não fico mais sem. Não imaginava, gente, que ele tivesse esse cheiro. Porque a maior parte das pessoas que eu já vi falando a respeito desse Body Splash, dizem que ele se parece com o essencial exclusivo da Natura. E, inclusive, esse perfume é, assim, um dos favoritos da minha mãe e eu não me identifico com aquele perfume. Eu acho ele muito cheiroso, delicado, né, elegante. Mas, ao mesmo tempo, gente, não sei. Parece que eu tô usando o perfume, o cheiro de uma outra pessoa, tá? Não sei se é porque já ficou na minha cabeça que ele é o cheiro da minha mãe. Não sei, tá? Mas, assim, não consegui, não consegui me adaptar àquele perfume. Não é um perfume que eu tenho vontade de ter na coleção. E esse daqui, gente, não achei parecido, não, tá? Talvez na delicadeza e tal. Mas, enfim, não achei. Não achei ele parecido com o essencial exclusivo. E é um que, assim, não abre mão nunca mais de ter ele na minha coleção. Você já achava mesmo que eu ia dar conta de ficar... Queria dar conta de ficar uma semana longe do meu free-to-renew? Não, 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 não. Eu até tento, gente, até tento. Mas a sensação de bem-estar que este cheiro me causa é uma coisa, assim, inexplicável. Gente, não tem nada de mais, nada de outro mundo. Ai, meu Deus, é um cheiro diferente. Então, não, gente, esse cheiro é extremamente simples. E na simplicidade desse cheiro, ele me, sabe, me causa uma sensação... Eu não sei explicar pra vocês. Eu acho que bem-estar é muito pouco pra sensação tão maravilhosa que eu tenho quando uso esta fragrância aqui. Gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O hidratante tem uma textura diferente. Tem uma textura que eu não estou acostumada. Ela é meio arenosa. Mas na hora que seca, você não sente nada. Parece que você não passou hidratante na pele. A pele fica hidratada, mas ao mesmo tempo parece que você não passou nada, tá? Pelo menos é a minha experiência, tá, pessoal? E ele é daquele tipo que ensaboa. Então, tem que passar uma quantidade bem pequena. E a vantagem dele é essa. Apesar de ensaboar, ele seca rápido. E ele rende muito, muito mesmo. Aí, usando aqui com a duplinha dele, fica simplesmente a perfeição. Finalmente, achei uma vaguinha pra usar aqui o Eudora Lyra Joy. Gente, esse daqui é muito, muito fácil de agradar. Não é também nada de extraordinário. Não é nada de inédito. Esse perfume me lembra algum outro que eu tenho aqui na coleção. Ou algum outro que eu já conheço, gente. Muito, muito fácil de agradar. Inclusive, acho uma excelente opção para presentear. Esse daqui, quem mandou aqui pro canal, foi a Tayla, tá, gente? A propósito, a Tayla também vende os produtos da Jafra, tá? Os contatos estão todos aqui. E uma novidade, outra novidade, na verdade. Que chegou aqui juntamente com o Dan. Eu comprei todas as versões, essas versões aqui, decans, né? Do Samya. E, gente, este daqui, infelizmente, foi o único que eu gostei. Ou felizmente, acho que felizmente, né? Porque, no caso, eu não vou precisar gastar comprando todos os outros. Então, eu achei que o Samya tradicional seria, assim, a minha paixão. E não, gente, foi o Samya turquoise. A propósito, eu achei, inclusive, que este aqui, que o cheiro do Samya seria algo parecido com esse daqui. Não no sentido da fragrância em si, gente, porque eu não tinha muita noção do cheiro, sabe? Mas eu falo, assim, cheiro de limpeza, mas com toque, assim, delicado, sabe, gente? Maravilhoso esse turquoise aqui. Esse, apesar de delicado, gente, eu não posso exagerar nas borrifadas. Eu acabei exagerando um pouquinho nas borrifadas. Mas ele me deu um pouco de dor de cabeça, mas porque estava muito, 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 muito quente. Quando eu falo exagerar nas borrifadas, gente, é tipo assim, umas oito borrifadas. É por isso que os meus perfumes é difícil, sabe, de descer, porque eu tenho esse problema. Parece que o meu olfato é... Ele sente muito forte, sabe, os cheiros. Então, eu preciso dosar nas borrifadas a maior parte dos meus perfumes. Senão, acaba que eu passo mal. Pessoal, eu estava aqui editando o vídeo e percebi que eu não falei do Yara. O Yara é um perfume docinho, cremoso, uma cremosidade que vem do coco. A gente sente algumas frutinhas vermelhas. Eu não consigo sentir nada muito, assim, em específico. Mas eu sinto um frutado ali, mais vermelho. Mas ele é dominado por essa cremosidade que vem do coco, gente. É uma delícia. Ele é um docinho, sim, mas ele é mais delicado. Ele não é nada, assim, enjoativo, sabe? Ele não é nada muito forte. Enfim, vou deixar o link dele aqui fixado no primeiro comentário, tá? E eu esqueci de mostrar dois perfumes, gente. Olha a cabeça. Então, eu usei esse VF Bloom de We Pink, que é um dos cheiros, assim, que eu mais amei conhecer no ano de 2024. Perfeito, perfeito, perfeito. Temos a resenha completinha dele, gente. Com todos os detalhes aqui no canal, tá? Mas, resumindo. É um cheiro de moça bonita, de moça cheirosa. Aquela moça, assim, que você... Sempre quando você chega perto dela, ela tá cheirosa. Sabe aquela pessoa que não tem mau cheiro nunca? Que ela parece, assim, que ela tá exalando um cheiro natural dela, gente. Vocês estão entendendo, né? O que eu tô querendo dizer. E outro que eu usei aqui e esqueci de mostrar também foi o Natura Mamãe e Bebê Flor de Laranjeira. Gente, eu acho ele muito delicioso. Muito, assim, o Natura Mamãe e Bebê tradicional, pra quem já enjoou, eu acho esse daqui uma excelente opção. Não foge daquela regra de ter um perfume delicado, um perfume inocente, um perfume suave, sabe? Gente, eu só... Eu amo usar perfume de bebê, tá? Eu acho a coisa mais deliciosa. Tem gente que acha que não tem nada a ver. Tudo bem. Mas eu amo usar, principalmente pra dormir. Esse daqui eu comprei lá na loja da Shopee, da Pathy, tá? Mas, se eu não me engano, tem no espaço digital lá da Natura, tá? Agora sim. Mostrei todos que eu usei. Enfim, pessoal. Esse daqui foi o meu vídeo de usadinhos da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu desejo uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.